E vambora, manos! Ranks na sexta-feira. Coragem, hein? Próximo Patflix, talvez o Dragon Ball. É o... O Dragon Ball aí que tá caroto. Talvez. Não tenho certeza. Os caras baniram o Thatcher. Que mapa é? Fronteira bomba a gente tá defendendo. Pra gente é bom que eles tenham banido o Thatcher. É, pra gente é bem bom que eles tenham banido o Thatcher. Hum. Beleza. Tiraram o Echo. Fico triste, mas não tanto. Vou tirar a mira. Não, acho que mais defen... É, vou tirar a mira mesmo, né? Por via das dúvidas. Se tiver um cara que sabe usar a mira bem no outro time, ele quebra o time inteiro, né? Cara, eu acho que vou começar a primeira rodadinha de Bandit. Porque os caras não tem Jaeger. Talvez dê pra pentelhar os malucos aí, né? Vambora, senhores. Ranked. Ó, vou mandar umas gameplays do Mudim, hein? Que eu tô querendo garantir que eu tô querendo subir desse ouro, tá? Então eu vou me concentrar. Essa é a true da true da true da true. Vou avisar aqui meu time. Mano, não tem Jaeger. Vou aproveitar. Ó, Jaeger não. É Thatcher. Eu moro em São Paulo, queridos. Sampa SP. É, o Toro decide, né, o... A produção de conteúdo é uma parada aqui, né? Em teoria, você trabalha a hora que você quiser, assim. Mas... Mas se você não organiza, mano... Você esquece do resto da sua vida, tá ligado? Isso que é osso. Isso é bem osso. Tchokito aqui. Tchokito aqui. Banzito aqui. Rapaz, quase mandei aquele TK. Me distraí ali. Vou fechar mais umas paredes. Tá aqui. Dois reforços. Ainda tem que localizar uma bomba. Tchurre forços. Parede reforçada. Tchurre... Tchurre... Que isso, né? Tá pescando. Que beleza. Ó, que beleza, velho. Peguei um time bom. Vamos me carregar. Ih! Ih! Nossa, fui carregadíssimo. Nossa! Não precisa fazer nada não, galera. Vou ficar aqui de buenas. Repondo munição! Tudo que eu mais quero vai ser carregado. Deixa os caras jogar e eu só quero a minha patente. Vambora! Ainda peguei minha kill aqui, Ash! Ai, ai, ai. Ó, o programa do retorno é quem abriu pelo app. Às vezes acontece de duplicar o áudio, viu? Tá. Banheiro eu tenho dimensão. Alphandega é... Alphandega é aquela do... Nossa, cara, eu prefiro o salário de ventilação. Eu prefiro a ventilação também. Quer alguém fazer ligação? Diego não faz, casta ou não. Então, eu devia ter ido de bench. Eu devia ter colocado o choque. Mas ninguém estava ali para fazer ligação, eu acho. Eu não sei o que o Smokes teria de escopeta. Eu não sei. Ah, o Smokes está de escopeta. Que raiva. Eu amo você. Eu nunca tentei isso, amigo. Pessoal, às vezes, perguntam, ah, mano, por que você não mora fora do país e tal? E o problema... Eu sou muito... Eu vou jogar com a minha família. Muito, eu sou muito apegado à minha família, mano. Então... Aí é foda, velho. Eu não consigo pensar em... Sair do país, não. Está ligado? E no final das contas, eu gosto do Brasil. Eu gosto dessa merda. Eu vivo bem aqui, no final das contas, tá ligado? É a minha casa, né, mano? A área da bomba segura. É a nossa casa, né? Pode não ser perfeito, mas é o que temos. Não é o que dizem. Mantenha a distância da linha de um dos SDA. Esse é 100% de batido. Mano, meu time... O meu time não deixa os caras nem chegar, velho, perto do bombe. Tem mais nem que eu, de caveira, sou o cara que está dentro do bombe. Porque o meu time está inteiro fora. Não tem jogo, não tem jogo, velho. Ah, sim. Essa bandana aqui é da loja virando sério, inclusive, viu? Limpo na descrição aí. Bandana do Homem-Aranha bonitaça, velho. Caso em breve, podia ter uma bandaninha do Patife, né? Porque isso aí é a camiseta nova. Inclusive, eu vou ter uma camiseta nova aqui, ó. Ih, vou ter uma camiseta nova alongada, irada. Os caras me emocionam, a gente... Mano, já era, velho. Mataram, sobrou um do time só. De novo, mano. Não tem o que fazer. Tentar garantir os rounds de defesa. Mano, o meu time é muito bom, velho. Não tem o que fazer, os caras não deixam jogar, mano. Quer dizer, eu sempre brinco aqui, né? Eu falo, ah, eu quero ser carregado, não sei o quê. Mas calma lá também. Eu quero jogar, né? Eu quero ser carregado, mas eu quero jogar, gente. Não precisa fazer mais nada. Agora alfândega ou agora banheiro? Não, alfândega, né? Alfândega é melhor. Não tem nem o que fazer, mano. Mentira, sei sim, eu vou de Mose. Primeiro que Mose é legal pra caramba. E porque talvez assim eu consiga ajudar. Ai, ai, é preciso. Mas deixa quieto. Vamos embora. Nossa, velho. Porra, manquetezinha. Isso é bom. Assim, é porque é assim. A gente quer jogar, né? Eu não quero só ser carregado. Eu queria ir pro game também. Mas... Tem uma vantagem em ser carregado. Pra... E é de que eu garanto minha patente. Então eu jogo azul. Zero medos. Zero medos. Comunicado. Os inimigos lançaram uma bomba. Cheguei. Mentira que ele fugiu. Os inimigos localizaram uma bomba. Pra mejar de um pedaço de amor. Rapaz, fugiu. Me ter dado botão de drone. Vou fechar aqui. Paredes fortalecidas. 10 segundos e contando. Só mais 5 segundos. Ativada e aposta. Bomba localizada pelos inimigos. Ah, mentira, velho. Roubei o drone. Ativada e aposta. Eu tenho que caçar. Eu tenho que caçar, velho. Senão a gente não vai deixar matar ninguém, não. Os caras estão tretando pelo chat, velho. Se continuar nessa rádio, os inimigos se prepararão. Sua posição foi comprometida. Caçou o cara na base, velho. O que que tá acontecendo, mano? Mano, que absurdo. O que que dá pra você nesse arranque, irmão? O que que tá acontecendo? Mano. O que? O que que tá acontecendo? Ah, mano. Pegaram minha Ashe, velho. Como é que eu vou? Ah, não. Capitão. Não. Vou de Zofia. Hum, Zofia também pegada. Beleza. O que que eles... Ah, Sled. Boa. E, mano. É surreal isso, velho. Como que pode uma ranked full meme dessa, mano? Não, pra mim tá excelente, como eu falei. É bom garantir os pontinhos, porque as próximas eu posso... Mas não é a ranked mais bizarra que você já viu. A ranked com cara de casual do cacete. É só aumentar na partida que ela fica com cara de casual, né, mano? Acho que a culpa é minha, velho. Nossa, eu queria uma partida de humilde. Esse cara ia pegar embaixo. Eu fiquei mais de medo, né? Não é em cima. Lembrou? Eles já colocaram Frost, porque eles sabem que o meu time vai querer ruxar eles, né? Tem Frost. Ruxa com cuidado. Haha. Eu tenho certeza que o meu time vai ruxar, mano. Com certeza. Não tenho a menor dúvida de que eles vão ruxar loucamente isso aqui. Você deve recuperar o desativador. O desativador foi protegido novamente. Vamos ver a distância! Bora, Jardim! Ai, pinei! Ai, que raiva, velho. Puta, eu já tenho jogado granada. Nossa, que vacilo. Olha. Nossa, até a minha estreifada foi vacilo. Mas o meu time vai ganhar. Não preciso fazer nada, mano. Tá bebendo minhas negras. Sim. Ai, que bazar. Nossa. Caraca, velho. Não, eu peguei um time imbatível, mano. Eu não fiz nada. Aqui eu tentei rushar ainda e eu zoei. Mano, eu acho que eu nunca fui tão carregado. E eu já fui muito carregado nessa minha vida. Mas igual essa partida, nunca teve. Sério, time. Muito obrigado a todos os envolvidos, viu?